Fala aí pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo com vocês Estou aqui trazendo mais um vídeo de O Mundo de Rafa Gamer E vocês estão se perguntando como é que eu estou com a armadura de coro completo E uma X-Best A X-Best é bem fácil de fazer E a armadura de coro sem uma grande bicho por aí Eu também estou com o vidro claro aqui e pedra e agulhos Gente, e vocês estão se perguntando por que eu estou com isso? Infestado Não entendi E eu percebi Que eu não preciso apoiar nessa área Vixe, uma área de cavalo bom Que eu não preciso apoiar E por que eu dou uma provadinha Só dizer para eu perceber Será que tem outra área de perto? Aí eu vou começar a procurar Ali, vamos ter que ver o meu cavalo Então eu vou destruir isso ali E aí, opa Opa, opa, opa E eu Meio de andei Xumar E aí É O que é que está acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí Tão um dia que vem até o bicho. Ai, que isso foi. O menor. Tem isso aqui. Minha boca está muito feita. Eu tinha que colocar isso para ela. Minha boca está feita. Minha boca está feita. Minha boca está feita. Só mais. Vou mostrar agora para a próxima. Vamos, já que eu já. Eu talvez me construí um próximo andar. Aqui eu peguei para a minha própria vida. Eu não gosto. Já peguei a chupada aqui. E tá bom. Vou botar depois em cima. Vou fazer um salvauch. Né, ó. E aqui já está a partir de construção. Isso é o nosso. Assim. Assim. Com uma fogueirinha aqui, ó. Ai, se machucou. E a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Deixa eu ver. E a gente fez os fogueiros ali. Au. Lange. Não, deixa eu ver o quadro. O quadro não vai estar muito bugado, gente. Os quadros não. Aqui, ó. Outra entra a minha. Ai, por enquanto está isso na minha casa, gente. Veja, não vai ser um vidro pampado. Vai ser um vidro só mostrar na minha casinha, mesmo. E por enquanto vai ser isso. Então, falou. Bem-lhe. Até mais.